Mano, últimas 10, a gente vai botar uma luva de 250 pila, porque a gente não tá pra brincadeira aqui não, a gente tá pra estourar, mas vai 10 tirinhos de 2,50 aqui só pra ver se vai pagar. 10 tirinhos de 2,50. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 3, 2, 1, depósito na conta de alguém aí no CSGO.net agora. Mr. Magnata, tá aí? Tá, bora. PicPay, cupom PROFIT, 150 dólares, 150 dólares, vai virar 195. O alumínio não voltou, velho. Aí você tá de sacanagem, CSGO.net. Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Caralho, as luvinhas tá tudo sem dó. Vai, paga. Vai, bagano. Mano, eu vou fazer uma estratégia que eu fazia há um tempo atrás. Faz tempo que eu não faço isso. Faz bastante tempo. 160 dobra. Não sei se vai dar bom. Podia. No 120 já dobra de novo. No 120 dobra. Tô de olho no saldo ali. Ai, quase. E aqui até morrer. Fé. Fé. Paga, pô. Esqueça tudo. É a estratégia do dobras. Chama em frente. Tá lá. 150 dólar, né? Começou de 1 dólar em item de 100. Nós dobrou de 2 para item de 200. Nós dobrou 4 para item de 400. Pagou survival fade. 150 dólar. Já pagou 400 dolinho na foodie. Parabéns, Mr. Magnata. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Agora, vamos querer a luvinha, né? Será que ela vem? É, estratégia antiga. Estratégia milenar, velho. Estratégia milenar. Nossa, pior que essa daí. Fazia tempo mesmo que eu não botava em prática. Essa estratégia old já usei muito. Então, tinha uma outra que a gente fazia que era... Como que era o nome? O Elon Musk. Foi o PH Elon. Ele ainda é da live aí. A gente até falava que era a estratégia do Elon Musk. Acho que foi o PH que apresentou para nós. que era esquipar 100 vezes, depois 100 vezes e sempre ir no dobrando. De 100 em 100. E vai indo. Essa luvinha aqui, não sei não, hein? Mano, últimas 10. A gente vai botar uma luva de 250 pila. Porque a gente não tá pra brincadeira aqui, não. A gente tá pra estourar. Mas vai 10 tirinhos de 2,50 aqui. Só pra ver se vai pagar. 10 tirinhos de 2,50. Saulo, e o provébio foi 9,99. Mentira. Não, foi... Ah, 9,95, 9,9. Tá. Tem mais 5 tentativas aqui. Vamos ver se vem a luvinha. A faquinha já chegou, pelo visto. Ele já aceitou lá. Só essa faca já é um baita de um profite legal, né, gás? Temos essa e mais uma tentativa. Saulo, é impossível tirar o provébio de 1 milhão? 1 milhão não, 10 milhões? Mano, eu já vi 3 vezes. Eu já vi 3 vezes o 10 milhões. Cravado, 10 milhões cravado. Foram 3 inscritos. Eu nunca ganhei o 10 milhões. E olha que a gente vê bastante provébio. Bom, eu já posso ter ganhado o 10 milhões e não conferido também. Existe esse mundo. Existe esse mundo também. É porque o 10 milhões é um número específico, né, velho? Tipo, a gente já viu direto. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Mas sempre muda os números no final. O 10 milhões é um número específico. É muito hard. NT, NT, NT. Guys, saiu super bem. Quanto vale essa faquinha que a gente ganhou pra ele? 3 mil reais. 3 mil e 126. 576 dólares. A gente depositou 150. 150, 300, 450. Foi mais de 3 vezes. Quase 4 vezes que você for ver. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Mano, veio com bastante fade. Pattern 23. Olha que faca top. Linda, linda, linda. Quantos por cento de fade ela tá? Ah, mano, eu chuto 94, 95. Porque tem um pouco de cinza aqui. 94. 94. 4 mil e 23. Vamos ver. É a Survival. 96. Tá, porra. 4 doll virou essa faca. 4 doll. Foram várias tentativas, né? Mas a tentativa, 4 dólar. Pum. 4 dollinho, uma faca, 96%. Fade com inscrição. Parabéns, irmão. Estratégia milenar. Que God, hein, mano? Parabéns. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Além de você participar de todos os sorteios também, né? Sorteio diário, sorteio mensal, sorteio quinzenal. Sorteio quinzenal, não. Sorteio especial. Esquece. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Ah, mano, Profit. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma